Olá, pessoas. Esse aqui é um vídeo que eu já queria fazer há um bom tempo. Eu lancei um tweet e um artigo no Facebook, aliás, um post no Facebook, falando sobre o grande filtro. Mas pessoas indagaram, pessoas me perguntaram o que era isso e acharam que não era legal eu simplesmente citar o grande filtro sem explicar o que era, já que sou um divulgador científico. Essas pessoas têm razão. Na verdade, a minha intenção era colocar a dúvida, despertar a dúvida em vocês, e em seguida fazer o vídeo explicando o que era o grande filtro. Mas vários fatores me impediram de refazer o vídeo. Então eu removi todos os posts e agora eu vou explicar para vocês o que é, o que seria essa hipótese científica do grande filtro. Bem. Vamos imaginar que exista no universo uma civilização mais avançada do que nós. sem tocarmos aqui no paradoxo de Fermi, já bastante explicado pela internet, mas uma das explicações do paradoxo de Fermi que a gente encontra fala sobre o grande filtro. O que seria esse grande filtro? Seria uma hipótese científica que uma civilização pode chegar a um ponto de evolução tal que ela seja capaz de se autodestruir. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que essa civilização queira se autodestruir. Ela pode vir a se autodestruir. Assim como também acontecer um estouro, uma explosão de uma supernova, de uma emissão forte de raios gama de algum buraco negro, ou de qualquer outro evento, algum outro evento que possa acabar com a vida humana na face da Terra. É claro que muitos sobreviverão, muitas espécies sobreviverão, como os tardígrados, baratas, escorpiões e outros bichos, ou não. O grande problema é sabermos se estamos antes, durante ou depois desse grande filtro. Se o grande filtro estiver à nossa frente, a gente não sabe o que pode acontecer. Se nós chegarmos à evolução de tal maneira que nós possamos nos destruir a nós mesmos, ou que alguma coisa aconteça, esse grande filtro seria uma barreira que impediria dessa evolução continuar existindo, dessa humanidade dos seres humanos continuarem existindo na face da Terra, do nosso planeta. Entendem? Se o grande filtro estiver atrás de nós, nós já passamos por ele e estamos salvos. Ou o grande filtro pode estar acontecendo agora, principalmente com o advento do coronga, do coronga vírus, vamos dizer assim, já que não se pode falar o nome verdadeiro do tal do vírus. Então era isso que eu queria chamar a atenção a vocês. Cuidem-se, mantenham a quarentena. A gente não sabe se esse coronga vírus pode ser o grande filtro. Essa famosa hipótese que existe na ciência, em vários papers já publicado, e que talvez não exista, talvez nem exista, mas é uma hipótese bastante considerável e que deve ser muito levada em conta nessa época de coronga vírus. Cuidem-se, pessoal. Era esse o recado que eu queria trazer para vocês. Me desculpem o cenário. Eu não tenho melhor que esse. É o que eu posso fazer dentro da minha quarentena. Um abraço a todos. Se cuidem. Até o próximo vídeo e... Fui! 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 Fui!